Olha a pulanda, pera ai Lá da lanza, lá da lanza, lá da lanza, lanza, lanza Da boa? Ou, ó, é o seguinte, lembra aquela vez que eu tava conversando com você no celular e que estavam te filmando? Não. Estavam filmando você lá na galeria, lá? Na onde? Na galeria, seu surdo. Ei, você tem? Tá, então, é que agora tem uma galera me vendo no mainstream e elas querem que você mande um beijo pra elas. Eu falei que eu ia ligar pra você pra você mandar um beijo, já que aquele dia eu mandei um beijo pra essa galera. Não te vendo no mainstream? Então, aí a galera quer escutar. O áudio tá ligado? Oi? O áudio tá ligado? Tá, ele tá, elas estão escutando o que você tá falando. Então, volta aí pra elas ouvirem e manda... Qual o nome das garotas? Qual o nome das garotas? Mano, tem quase 100 pessoas ainda, velho. Aê, Noé, você é top, Noé, Bing. E aí? Então, manda um beijo pras gatinhas do pau aqui, pras galeria todas. É, meninas do mal, gatinhas do mal, meninas travessas. Nós estamos aí, tá ligado? Está na travessura. Tô mandando beijo aqui pra todo mundo na contenção, tá ligado? Beijo pra todo mundo aí, gatas. Eu amo vocês, brincadeiras à parte, mas eu amo vocês. E vocês amam o Big Brother do Willy. O Big Brother do Willy. O Big Brother do Willy. Pode pular, moleque da hora. Tudo nosso. Eu vou... Então, agora eu vou tirar, agora eu vou tirar... Do coisa eu vou falar com você, tá? De uma voz, pera aí. Pera aí agora. 10 anos e pronto. Então, é... Eu tô em casa, velho. Vai ficar tudo por aí? Não, não tá, não tá, velho. Não, eu tô sem carro, velho. Du tá por aí? Du tá por aí? Tu tá sem carro? Eu manco tudo junto. E é isso aí. Então, beleza. Eu tenho que hoje estar ficado porque tão, mano, tô brincando aqui na cozinha. Tô fazendo um monte de coisa pra galera aqui. Aí, qualquer coisa, assim, eu não duplo, porque o outro ia sair com a gente e ele furou. Eu vou ver qualquer coisa, sei lá, se ele for fazer alguma coisa hoje pra eu... Aí eu vou pra mim. Ah é? Você já tá usando? Brilha, brilha mesmo no escuro, olha que brilha, velho, entendeu? Não, então demorou, esse... Então demorou, eu vou ver como é que é a doideira aí. Bom, hoje é aniversário da Ju, da namorada do UPS, tá ligado, né? É, a namorada dele, sei lá, o Xuxa me falou que vai. Qualquer coisa a gente dá um toque pra ele. Fechou, se não... Cara, se me ajuda qualquer coisa, tá? Beleza, se eu não me toque de dentro. Tá, beijo, bom, seu salão. Prontos, choronas. Se engrossou. Se engrossou. Se engrossou. Vivo. Vai. Obrigado.